Fala gamers, aqui quem fala é o Lukitas da equipe da Jota Gaming e hoje eu estou com um mega monitor gamer aqui da Agon Manos, esse é um dos monitores que mais me chamou a atenção e a gente vai fazer um review e mostrar pra vocês que monitor maravilhoso, então bora lá Bom galera, anteriormente eu trouxe pra vocês aí um monitor da LG de 23 polegadas e 75 Hz E dessa vez esse aqui é basicamente o dobro daquele, isso porque a gente conta com um monitor de 32 polegadas com 165 Hz Tirando o tamanho dele e esse tanto de Hz que ele tem, contando com o MS de resposta também Cara, me surpreendeu porque é um monitor top de linha com preço muito em conta E vou mostrar um pouco mais esse monitor pra vocês Uma coisa que me chamou demais a atenção foi que em relação aos outros monitores da própria AOC Eles colocaram aqui embaixo um joystick, então isso que facilita muito pra você mexer Por exemplo, no AOC Hero 2 você tem aqueles botãozinhos que você tem que apertar um por um, é meio chato e é difícil Já que no AOC não, você só mexe um pouquinho pra baixo aqui, pra cima você muda as entradas Coloca aqui HDMI 1, ok Pra baixo você adiciona e tira a mira Tem um menuzinho quando você aperta e esse menu, mano, é super intuitivo Isso porque a gente tem aqui com configuração de áudio, luzes, game mode também Que você consegue mudar basicamente o nosso monitor pra game mode E vamos acessar o menu Game Settings aqui então Vamos lá aqui, ó A gente tem a opção AMD FreeSync que é muito interessante pra você que joga, cara Eu, sinceramente, sempre deixo isso aqui ativo, porque evita aqueles cortes chatos que ficam no seu monitor Então você clica aqui, ó, ON, ele vai dar essa piscada, é normal Vai dar mais uma piscadinha E pronto, já tá ativo Agora, mano, é só você jogar sem ter cortes Essa opção não tá disponível no console, mas pra você que joga no PC Tanto com placa de vídeo AMD quanto NVIDIA, você vai conseguir usar E outra coisa, esse monitor já conta com overdrive, low input lag E uma coisa que eu acho muito interessante pra você que joga no console Que é basicamente o que é o frame counter Que você vai clicar aqui, ó, nele Vai selecionar pra onde você quer que ele ative E no caso, eu vou deixar aqui, ó, write up Ó, sai do menuzinho, ó E pronto, vai aparecer ali em cima do cantinho, 60 Aqui no caso, eu tô ligado no monitor, no PC, tá com 60 Hz Então, pra você que vai pro console e não sabe quantos Hz está o seu monitor Você vai conseguir saber muito mais fácil E o que eu mais gostei desse menu é que ele é realmente muito completo Você consegue configurar basicamente o que você quiser E tem uma opção interessante que é esse Light Effects Que, cara, vocês não vão acreditar Ele tem um RGB na parte de trás É um RGBzão redondo Que serve até de iluminar Cara, se você quiser colocar no seu quarto, mano, vai iluminar Vai ficar muito bonito E esse painel aqui já conta com um painel curvo VA O que eu achei muito interessante Porque mesmo sendo um painel VA As cores dele são realmente muito fortes E ele também conta com HDR Pra você que joga tanto no PC como no console Sim, cara, essa opção faz muita diferença Você consegue facilmente ativar pelo próprio menu aqui do monitor E olha só, tá rolando aqui o vídeo do Fortnite Cara, esse jogo é um jogo muito colorido E as cores num painel VA Tá realmente muito forte Eu coloquei um IPS e um VA do lado a lado Sim, você percebe a diferença Mas, cara, sinceramente Eu já vi painel VA que não tem tanta cor E esse aqui me surpreendeu Porque as cores dele são, sim, bem fortes E conta também com mais de 16 milhões de cores E pra você que curte jogar bastante As bordas deles são infinitas Então são bem fininhas aqui na parte de cima Nas laterais E aqui na parte de baixo São um pouquinho mais grossas Mas as que tu agam Tem um botãozinho aqui em joystick no meio Que eu acho super interessantíssimo Já falando em conexões A gente conta com um VGA Dois HDMI 2.0 Um no DisplayPort 1.4 E uma saída de áudio Pra você conectar o seu fone E escutar no seu próprio headset Infelizmente você não vai conseguir Falar com seus amigos Até porque é só uma saída de áudio Então você que joga no console também Consegue plugar ali uma caixinha de som externa Pra deixar só pra sair o som do seu game E o mais interessantíssimo desse monitor É que já na caixa Já vem incluso um cabo DisplayPort Pra você rodar os 165 Hz Que você precisa, tá? Então se você não tem Não precisa ficar se preocupando em comprar Outra coisa também É um cabo VGA Sim, eles mandaram um cabo VGA pra você ir Caso você tem um preço um pouco mais fraco Tá dando um upgrade na placa de vídeo depois Enfim, pra você ligar outros monitores Você também tem a entrada VGA O cabo de energia que é tripular Galera, sinceramente O que mais me deixa feliz É porque não tem uma fonte externa Então a fonte do monitor É aqui dentro Já embutida no próprio monitor Então não precisa ficar com aquelas caixas gigantes Esparadas pelo seu setup O que é muito chato E já é bivolt Então você pode ligar tanto no 110 Quanto no 220 E galera, por ele ser curvo Se você quiser colocar ele na sua parede Colocar um suporte V Ele tem um suporte V de 75 por 75 milímetros E aí também vem esses adaptadores Aqui Porque cara, se você tentar colocar um monitor Que é curvo Num suporte de parede Você vai sofrer Então eles já mandam essas pecinhas Esses adaptadores O que eu achei muito interessante E muito prático Ah galera, mas uma última coisa também É que esse monitor não tem regulagem de altura Pra cima, pra baixo, pros lados É só você regular aqui Basicamente o ângulo de visão do seu monitor Então se você estiver jogando de pé Ou então um pouco mais deitado Você que escolhe Você deixa aqui ó Pra cima ou pra baixo Então bora testar esse carinho aqui Numa gameplay Pra ver como que ele se sai Com 165Hz 1ms de resposta E também essa maravilhosa Tela de 32 polegadas Então bora lá Bom galera Já isso aqui é o nosso Valorant Então pra testar E antes da gente continuar Eu separei 3 coisinhas aqui Que eu deixei pro final Na hora de montar A primeira coisa é que aqui embaixo Onde fica o botãozinho Do seu joystick Ele fica junto com o RGB Porque tem o RGB atrás E aqui embaixo Eu achei muito legal Porque fica até mais fácil De você ver Do que você tá apertando o botão Sabe Outra coisa é aqui ó O nosso suporte de headset Então ele fica presinho Aqui no próprio monitor Se você quiser colocar ele Tanto pra dentro E puxar pra trás Você consegue Eu não acho muito isso aqui Muito bom pra você Colocar diariamente Seu headset É mais pra você deixar De estética Porque cara É uma coisa bem delicada Então se você é uma pessoa Assim como eu Que joga o seu headset Em cima do suporte Que vai quebrar rapidinho Lembrando que tem dos dois lados E a última coisa Que eu já coloquei aqui ó Em 165Hz Pra você ver Que meu monitor Já tá rodando em 165Hz Deixei aqui também O nosso Game Mode Com o AMD FreeSync Ativo O Low Input Lag Também é ativo E o HDR Já tá tudo certinho Também Cara A sensação de jogar Nesse monitor É maravilhosa Porque cara É gigantesco Muita gente fala assim Ah mas eu não gosto De jogar FPS Em um monitor grande Não sei o que Cara É bom Dá pra você Literalmente ver Tudo que tá acontecendo Nas bordas Justamente por ele ser curvo Você não perde nenhum detalhe Não tem que ficar Olhando de um lado Pro outro Que as vezes Encha o saco né Tem que dar uma Muda de cor Pra você olhar De um lado pro outro Então por ele ser curvo Não vai acontecer isso E cara É muito bom Porque ele é gigantesco E cara Se liga nessa Eu sou meio ruim De mira no Valorant Vocês viram aí Vou ativar meu hack Aqui não é um hack Aqui ó Vou ativar aqui embaixo Olha só Surgiu uma mira na tela Agora eu vou acertar Os caras todos Não preciso nem mirar Aqui eu tô mirando Sem mirar Você vai ver Que eu acertava Só os HS Não sei quanto Ela recorda o Valorant Olha lá Olha lá Olha lá Toma Tô falando mano Esse bagulho ajuda demais Outra coisa que muito A gente reclama É do Ghost Por ser monitor de 165 Cara não tive esse problema Não dá Ghost E por ele ser Olha mano 2H seguido Tira mano Tira minha mirinha Ele não dá Ghost Então você consegue Ver se ver Que hora que você gê Você não consegue Ficar vendo aqueles vultos Na tela Que eu achei mais interessante E por ele ser um MS Cara É um monitor muito rápido Tira minha mira irmão Muito bom Essa mira aqui Infelizmente não tem como mudar Mas Pra você que joga Olha isso Você sabe Literalmente Isso aqui é um hack Sem você usar hack Você tá me entendendo E bom pessoal Vale a pena então Ter esse monitor aqui E sim Sinceramente galera Eu gostei pra caramba Isso porque conta com 165Hz Uma tela de 32 1MS de resposta Tem 4Sync Tem HDR Então é um monitor completo Inclusive tem o RGB atrás Que vocês viram aí Que é o charmezinho Desse monitor Cara Pra você que joga no console também Vai servir muito muito bem Isso porque ele também Conta com a saída de áudio Pra você plugar uma caixinha de som Ou então Seu próprio headset Pra não fazer muito barulho Fora que é um monitor Excelente Pra caramba E tem um ano de garantia Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu Já dropa o seu like Compartilha pra todo mundo Espero que vocês tenham curtido Tô deixando mais dois vídeos aqui Até a próxima E falou Tchau Tchau Tchau